A Polícia Militar foi acionada na manhã desta quinta-feira para uma ocorrência que um indivíduo possivelmente estava tentando pagar um serviço de Lava Jato com notas falsas. Esse acionamento ocorreu através do aplicativo de mensagens de um grupo de comércio seguro entre os comerciantes ali do Riacho Fundo. A Polícia Militar, ao chegar ao local, realmente comprovou que esse indivíduo portava mais de R$ 2.700 em notas falsas, algumas falsificações extremamente grosseiras. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal.